Olá, estou aqui no começo do vídeo, só pra explicar algumas coisas. O vídeo de hoje é testando alguns novos itens e lançou pra suporte, né? Só que, quando eu fui gravar o vídeo, eu esqueci de olhar a resolução da gravação. O vídeo ficou um pouco cortado a tela, ou seja, não tá aparecendo a parte do mapa, nem o HUD. A gameplay em si ficou muito boa, foi uma vitória fácil. Deu pra testar alguns itens, como Pedra da Lua, o Aqua Fluxo e o Tremake. Que é um dos novos itens de Ward, que inclusive tá muito forte, né? Muito forte, todos os itens da missão de suporte estão muito poderosos. Então, vamos ter bastante conteúdo aí pela frente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Sem mais delongas, vamos pra gameplay. Agressiva. Agora, me regalou. Não, 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 não segnei. Ah, fudeu, 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 fudeu. Oi. Porra, tá correndo, hein, filha. Tô falando. Meu Deus, meu bem, eu não se farmar. Eu não sei farmar. É complicado. Então, eu não se farm aqui. Preciso de barulho, velho. Senão eu não vou farmar porra, ninguém me deu. Pelo menos pegue essa XP aí, né? Bora, pega o level 4 Law, pô. Porra. Difícil, hein? Essas larvinhas aí que eles estão fazendo Law, cara, é muito roubado, véi. É o meta do Law atualmente. Sim, com certeza, com certeza. Caralho, tiraram aquela paradinha de pura? Que paradinha? A minha paradinha, o item lá é um de pura. Que item, cara? Tem vários. Qual porra de item de pura? Item de pura, fala, tem vários itens de pura. O mítico lá, porra. Não, tiraram todos os míticos, não existe mais mítico. Ah, não, mas o... É... Não existe mais mítico. Hectic... Hectic não existe ainda com o cinturão. Não é mítico. Ah, não, tá vendo que ele deixou de ser mítico. Ah, não, tem criafindas. Não tem quem. Ah, dá pra fazer criafindas de Liandrin. Liandrin é a guarda da vida, tal, tal, tal. Só pra gente matar, velho. Só que a gente tem que recuar. Hum, recu... Ice. Ah, nesse recuo, realmente a galera vai errar o... Tá, tá, tá aqui, né? Ok? O RV. É... 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 Eu... O... O Django tá vindo, um. O Django tá vindo. O Django tá vindo. Vai me matar, tá? Sai daqui. Sai, Lazare. Sai, casa ca 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 ca... Morri. Ah, fudeu, 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 fudeu... Pega... Morri! Morri! Nice! Pior que a nossa torre aqui já era, né? Tá brincadeira. Atoquei isso também. Tá difícil de andar aí, mano. Tô, né? Então a TAC dá um long slow. Vou lastrar meus longs. Aí é outra. Como que faz isso aqui, ó? E morreu! Você não viu nada. Eu vou primeiro, né? Vai jogar muito, né? Admito. De nada. Obrigado. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Pra gravar. Agora Але é uma tábua, né? Numa língua relacionada. Aqui vou continuar... E esse cara aí que é ed center, esse vídeo. Tomou... Paulo do Zed, o game todo Ah, tá dando um KS e... deixa eu não lembrar Tá derrubando essa torre Quem bateu nessa torre aqui pra trás Foi o Giz Eu acho, acho que foi o Giz Eu acho que foi o Giz 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 Caralho Eu não consigo jogar! Vou dar penta ai! Dozeu, dozeu! Eu vou! Quadra! Ah, era pra ser penta! Vou roubar! Não sei se eu deixei de tomar o hit, ou o hit, ou eu tomei, eu não sei. Bateu no shield, pô! Foi o meu shield junto com sua barreira, eu acho. Vou fazer play. Set play. Olha, agora essa paradinha tá fazendo tudo que eu preciso. O item, eu gostava de ver quantos que eu tinha curado aqui, né? Mas eu acho que eu procurei, tô curando interessante, não tô curando muito ruim, né? Bota o mouse no item e aperta shift. Não, eu não tô com força por isso. Ah, foi o meu calibre aí. Para cada segundo parte, para o 2% nacional. Quando emite 10%, com força máxima, recebe... Ah, tá! Então não dá vontade. Estacar o item no máximo... Aí começa a dar, aí começa a curar. Left. Então é só servir para Mordecaise, né, teoricamente. Não, não sei se que serve, porque eu costumo ter bastante tempo de cuidar dela. A pontinha tem que ter demorado. Não demora pra estar perto, não é ruim pra mim. Eu tenho que ter mais tempo de vida, então... Não, eu vou dizer que você tem aqui, ele é bom pra build isso. Eu tenho que fazer uma build com mais vida, porque esse item vai me exigir que ele seja vivo para conseguir destacar ele na Dante, entendeu? Não tá dando não, vou curar. A maior era isso. Ah... Ah, maravilhoso aí, né? Eu acho que eu vou colocar o aqui. Um, quatrocentos de AT, não é? Não é ruim, né? Não é ruim, né? Não é ruim. Não é ruim, né? Não, é ruim. Ah, eu acho que pra proxy, o top tá muito bom, né? Melhor que antes, no caso Não seria o certo Porque o próximo seria Basicamente o que? Meio da linha, entendeu? Então, tipo assim Não ficou mais fácil eu fugir Mas tá mais largo Então ela consiga, tipo Fazer mais coisas, tipo Mais tempo Na hora se eu for fazer Alguma play, né Eu tenho mais tempo de trabalho De local pra lá Tá, tá mais fácil Tá mais fácil Aí Colocar Um ver bem Outro bem Fala, André, cadê o penta? Cadê o penta? Vocês amassaram Sim, é Penta, sim, é O que que ela fala? Ela não quer roubar pra mim aqui Ah, me prenderam, pô Ah, me prenderam, pô Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo 50 50 Mais 15 50 Porra Eu sovo muito, pai O pai É brabo Grita Tá, trolei A de Wink Trauma E esse Não consigo Que passou Ah, a culpa é minha E qual eu faço agora Eu, eu, ah Testa aí, cara Você que soube Chama sombria Na verdade Dá vida também Vamos dar mais vida Não? Merda Mas dá o crítico É, menos abaixo 50% de vida A gente ficou abaixo De 5% de vida Dando de uma a mais Tá ligado? Mas beleza Vou ter que ficar de vida Já Tô no mínimo Quase 5 Só E 1 Também vou fazer A galera talvez Mais live Mais live Que só Não, gente Vou ganhar vida Mas 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 aí Você teria que tirar Ou Mejai Eu não vou fazer Mejai Não Porque você falou Mejai de Singed Eu já vi você Fazendo Mejai de Singed É, porque é um jogo Muito fácil Mas não Você pode fazer Beleza É 1 AP Mas é 1 AP Que você morre Você perde Eu sou um boneco Que eu vou Sempre as melhores faixas Tá ligado? Isso Eu vou dar Você tá muito na frente A vantagem É isso Você tá com 18 barra 3 E é o único Que tá valendo o gol Sim Eu tô com muita vontade Só que Tem esses melhores Se eu vender essa médica Que aqui Fazer um arrelar Eu ganho a vida E AP O único motivo de AP Que eu ganho aí É melhor Pra mim É mais vontade De fazer E sim Entendi Eu não paro É isso E AP Cadê o crítico? Não estou ouvindo Não estou ouvindo o crítico Estou criticando muito Não estou ouvindo o crítico Como é que você não disse Que não gritou Cara? Olha Tornou pelo mensagem É só Tá pensando Não estou ouvindo o crítico Meu Deus Siga de que grita Siga de criticante Ele tá criticando o inimigo Não estou ouvindo o crítico Eu vou ouvindo o crítico Eu vou ouvir o crítico